DJ Pop is evolution X-X-X, x-X-X, x-X, xof Eu te socando, botando, socando, você grita rindo, eu tô te botando Ela sabe que eu gosto do jeitinho que ela me olha Ela sabe que eu gosto do jeitinho que tá me olhando Calma aí que eu tô gravando, eu te botando, eu te socando Calma aí que eu tô gravando, eu te botando, eu te socando Só que agora arrependeu e me chamou de marginal Pode reclamar que sua virgindade não vai sair do meu pau Pode reclamar que sua virgindade não vai sair do meu pau Pode reclamar que sua virgindade não vai sair do meu pau Pode reclamar que sua virgindade não vai sair do meu pau Pode reclamar que sua virgindade não vai sair do meu pau DJ Remy's Evolution Ela é o Israel e o Israel e o chão E aí que eu sou DJ Remy's Evolution DJ Remy's Evolution Oi tu tá ligado, meu pau tá querendo na via safada sentando de tuta Ela sabe que eu gosto do jeitinho que ela me olha Ela sabe que eu gosto do jeitinho que tá me olhando Calma aí que eu tô gravando, eu te botando, eu te socando Só que agora arrependeu e me chamou de marginal Pode reclamar que sua virgindade não vai sair do meu pau Pode reclamar que sua virgindade não vai sair do meu pau DJ Remy Zembolúcio, elas virem Zembolúcio E a opção DJ Remy Zembolúcio Filha da pú DJ Remy Zembolúcio E a opção DJ Remy Zembolúcio DJ Remy Zembolúcio É o Prato com a minha